Pô, mulher, me dá uma chance. Então prova que me ama. Mostra que me conhece mesmo. Me diz aí alguma coisa que eu gosto. Vira de costas. Pra quê? Abre a porta, mariquinha. Eu não abro, não. O que tu tá fazendo aqui, Felipe? Vontade de te ver, eu necessito. Você aqui comigo, mas... Não adianta nem tentar. Ah, não vai ter volta. E vai embora que tá tarde. Vamos acordar esse prédio. Tu nem é louco. Louco eu seria se acordasse o prédio com galopeira. Com o quê? Galopeira. Shhh, cala a boca. Abre a porta, mariquinha. Ó, eu abri a porta pra gente conversar. Mas não adianta nem tentar. Não vai ter volta. Ô, mulher, me dá uma chance. Então prova que me ama. Mostra que me conhece mesmo. Me diz aí alguma coisa que eu gosto. Vira de costas. Pra quê? Cê gosta que eu passe a bairro nas suas costas. Não adianta nem tentar. Não vai ter volta. Ah, cê gosta. Ah, cê gosta. Ai, ai. Ué, cadê aquela mulher que falava? Falava o quê? Não adianta nem tentar. Não vai ter volta. Mas você sabe onde eu moro. Eu sei que você tem a sabe... Não vai ter volta. Não vai ter volta. Amém.